Você sabe a importância de investir corretamente e com precisão. Para isso, a Agrocompany conta com equipamentos de última geração que fazem da sua lavoura uma área de alta rentabilidade. Agrocompany. Tecnologia que gera rentabilidade. Caminhoneiros bloquearam a BR-116 no início da madrugada dessa sexta-feira, 24 de abril. Segundo informações, os manifestantes atravessaram uma carreta sobre a pista, no quilômetro 404 da rodovia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, que atendeu a ocorrência, a carroceria do veículo estava cheia de pneus e gasolina. Foi necessário a ajuda de um guincho para remover o reboque para o lado da pista. Após a PRF deixar o local, foi ateado fogo na carreta. Motoristas que passavam pelo local informaram novamente a polícia, que também acionou o Corpo de Bombeiros Misto de Camacuã para combater as chamas. O trânsito ficou interrompido no local por mais de uma hora. Felizmente, ninguém ficou ferido. Nessa quinta-feira, 23 de abril, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, publicou uma resolução para que comece a ser elaborada uma tabela de referência para o custo dos fretes. Este era o principal pedido dos caminhoneiros que voltaram a bloquear estradas no país. A categoria decidiu por novas manifestações depois de não chegar a um acordo com o governo federal sobre o valor do preço mínimo do frete no país. Esta foi uma das principais reivindicações do movimento dos caminhoneiros, que tomou conta do país em fevereiro deste ano, bloqueando estradas e causando, inclusive, desabastecimento em algumas regiões. Música 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 Música